Quem não gosta daquela sensação de fazer um carinho, ou abraços um cachorro e encontrar ele com o pelo macio e cheiroso não é mesmo? É fácil encontrar shampoos que não cumprem muito bem o seu trabalho no mercado, dando apenas algumas horas ou até mesmo minutos de bom cheiro aos pelos de seu cão. Por isso hoje iremos fazer uma lista dos top 5 melhores shampoos para cachorros de 2023. A única coisa que te peço é que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Começando pela quinta posição temos o shampoo hipoalergênico para cachorro. Especialmente pensado a pets com pele sensível, este produto possui uma fórmula adequada para limpar os pelos sem sensibilizar a pele, e vai além, destaca-se por um perfume equilibrado e duradouro, sendo hipoalergênico pois tem um pH balanceado, levando consigo ótimas avaliações e sendo super indicado a cães com dermatite. Em quarto posição temos o shampoo hipoalergênico para cachorro. Famosa no ramo profissional para uso veterinário, essa versão é feita justamente para o uso em casa, sendo menor que a profissional, contendo um branqueador optivo, é ótimo para cachorros de pelo branco, limpando sem agredir e deixando seus pelos braquinhos e perfumados. Além disso, também pode ser usado em gatos, mas o seu maior atrativo é que pode ser diluído um parte do produto em até quatro partes de água, promovendo um excelente custo-benefício. Quem a utiliza afirma que deixa os pelos de seu pet branco instantaneamente e promove um perfume super agradável. Em terceiro lugar temos o shampoo para cachorro K-Dog pelos escuros. Diferente de nossa posição anterior, este é focado em cães com pelos mais escuros, pois pelos pretos e marrons tendem a ficar ressecados, opacos, manchados e sem brilho, principalmente no verão, independente de ser curto ou longo, e a proposta desse produto é justamente resolver tais situações. Oferecendo uma pelagem macia e brilhante e possuindo Keratin Biocomplex, nutrindo e restaurando os pelos, além de um perfume suave e prolongado. Caso o seu pet possua uma pelagem escura, este produto é o ideal. Vale ressaltar que além disso, os produtos desta merca são hipoalergênicos, livres de parabenos e petrolatos. Em segundo lugar temos o shampoo para cachorro Beeps Neutro. Este produto é entrega pelos macios e limpinhos após o banho do seu cãozinho, sendo neutro e focando na limpeza e renovação dos pelos do animal, possuindo um aroma de massa verde delicioso. Pode ser usado por gatos e possuir ótimas avaliações por parte de quem os utiliza, comentando que o produto oferece de fato maciez e brilho. Em primeiro lugar temos o shampoo para cachorro Sanol Dog Antipulgas. Por mais cuidadoso que sejamos, nenhum cão está sujeiro a estar livre 100% de pulgas. Que mordem, causam coceira e podem até levar a doenças, então é bom nos livrarmos delas o quanto antes. E nessa questão este produto é muito eficiente e oferece um preço bem em conta. Sendo livre de parabenos e petrolatos sua fórmula ainda é biodegradável e cruelty free. Com uma tampa no estilo flip-flop que facilita na hora de aplicação durante o banho, ainda mais naqueles pets mais agitados, assim como as demais marcas. Possui ótimas avaliações e os principais comentários são sobre o quão agradável é fragrância do mesmo. Nada melhor que um banho relaxando após um longo dia cansativo, não é? De tempos em tempos podemos oferecer esta mesma sensação de limpeza a nossos pets também, removendo sujeira e oleosidade excessiva do pelo do animal. E é algo gratificante tanto para eles, quanto para nós, os seus responsáveis. Você irá encontrar o link com o menor preço na descrição desse vídeo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.